Olá, sou o professor Sandro Valérios e quero compartilhar com você um pouquinho sobre a nossa ferramenta usada para reunião, WebConferência, o WebEx. Aqui no GEAD, muitas vezes nós preferimos fazer a reunião utilizando essa ferramenta, por isso segue o manual de utilização, caso nós tenhamos alguma reunião agendada, caso você precise se comunicar através do WebEx. Por que usar o WebEx? Hoje em dia, se nós tivéssemos uma reunião na cidade de São Paulo, nós teríamos que deslocar todo o pessoal distribuído no estado até a cidade de São Paulo. Isso demanda tempo, demanda custo, custo de viagem, custo de recepção, mas quando nós falamos em WebEx, todas as nossas reuniões podem ser feitas, cada um do seu ponto, e nós teremos a mesma eficiência da reunião. Bom, atualmente o WebEx funciona da seguinte maneira, lá na nossa sede é feito o agendamento de uma reunião, e aí você vai receber um e-mail e através desse e-mail as instruções para poder se logar e entrar na reunião. E uma vez nessa reunião, você vai poder conversar com todo mundo, discutir todos os assuntos dentro da nossa pauta. Agora vamos visualizar um pouco de como acontece essa conexão. Bom, você receberá um e-mail, aí basta você acessar esse e-mail, vai ter uma mensagem, ali você vai encontrar o link, link para acesso, um endereço, é só você clicar, e junto com esse link você tem algumas informações, como a senha, e algumas instruções também que estão em inglês. Basta você clicar no link, vai acessar a página, aqui você vai colocar o seu nome, é apenas o nome que vai aparecer, pode colocar o seu apelido mesmo, nome normal, sem nenhum problema. Aqui você coloca o e-mail que você recebeu as suas mensagens. Pode ver que a senha já vai vir até inscrita, inclusive, se não tiver, você preenche igual a senha que você recebeu. Aí você clica para acessar, na primeira vez você vai ter que fazer o download desse programa, é só clicar e fazer download, espera acabar, eu costumo clicar aqui e abrir o arquivo, e aí você vai executar ele sem problema nenhum, existem instruções sobre isso na tela, você executa, só a primeira vez, ok? Primeira vez você faz isso, inclusive, perceba, ele já traz uma instrução, na próxima vez você clica aqui, que é sempre executar, quer dizer, toda vez que você tiver uma reunião WebEx, o navegador sempre vai executar esse arquivo sem problema nenhum, quer dizer, ele não vai mais ficar te incomodando, a não ser que você mude de máquina e precise instalar novamente. Pronto, agora você só confirma que vai participar da reunião, clique em Yes, e ok. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar, testar os instrumentos de áudio para você ouvir, você clica nesse teste e vai fazer um ruído, um ruído bem forte para você poder medir se está ouvindo bem. E o outro é a sua fala, você vai a intensidade da sua fala, ele traz sempre essa janelinha que você tem exatamente isso, o quanto você ouve e o quanto fala, você pode interromper, pode mutar tanto para ouvir ou para que ninguém te escute. Aqui a gente tem todo mundo que está participando, aqui em cima com essa bolinha é quem está chamando a reunião e aqui quem está participando. Aqui você pode mutar, como naquela outra janela. Bom, aí aqui você tem alguns instrumentos que ficam notificando na sua barra, está vendo? Conforme eu clico aqui embaixo, lá em cima aparece uma barrinha. Cada um tem uma informação, a mãozinha para você pedir a palavra, confirmando ou não confirmando, votando sim ou não, assunto anterior, próximo assunto. Você pode, esses comandinhos, eles não têm nenhuma ação prática. Eles só ficam notificando na sua barra para todo mundo saber a sua opinião acerca de algo. Então você pode, sem precisar falar, olha, eu não concordo com esse assunto. Você clica no x, ou eu concordo com esse assunto, você precisa pedir a palavra, clica na mãozinha. Aqui é o chat. O chat você escolhe para quem você vai falar, se você vai falar com quem está convidando a reunião, você vai falar com toda a lista, por exemplo, no nosso caso, ou com uma pessoa específica. E aí você escreve a mensagem e também recebe a mensagem de quem responder. A pessoa que convocou a reunião, ela pode controlar a sua tela de apresentação. Então ela está apresentando aqui em outra máquina, está sendo apresentado esses slides. Isso aqui, eu estou lá na máquina do Rogerinho, a gente está fazendo esse teste lá e estou visualizando isso na minha máquina. Então, quando a gente for compartilhar algum documento, é possível eu compartilhar esse documento e todo mundo que está na reunião vê o documento, a gente pode discutir a respeito e a gente vai conversando. Ao mesmo tempo, é como se nós estivéssemos em uma mesma sala reunidos. E o que você vê é a tela da pessoa que está com a reunião. Aqui você tem os mesmos controles, para você poder controlar o volume, tanto para a fala, para as pessoas te ouvirem ou você ouvir as pessoas. Você tem o controle da lista de usuários, de participantes e o chat também. Igualzinho, não muda nada. Então é bem simples. Saiu porque a pessoa que estava apresentando, ela interrompeu. E aqui, fechando então a reunião, só clicar no X e encerrar a sessão. Então, com isso, para de funcionar a nossa conferência. Ok? Bem simples. Assim agora, vamos ver se nas próximas oportunidades, a gente então se encontre via WebEx. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.